A cor é essa? Eu estava focando em ser a cor original Eu já estou vendo o mar Eu já estou vendo o mar Arruma a mala aí 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 Que a rurão já vai zarpar Que eu já tô vendo o mar Onde age o tobogã Onde a gente escorregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir, baby Arruma a mala aí Que a rurão já vai zarpar Arruma a mala aí Arruma a mala aí Arruma a mala aí Arruma a mala aí Que a rurão já vai zarpar Arruma a mala aí Arruma a mala aí Arruma a mala aí Arruma a mala aí Garota, eu vou pra Califórnia Viver a vida sobre as ondas Pode ser artista de cinema O meu destino é ser e estar Beijo, gente linda Escreve o canal Claudio Leonês O que é isso?